No princípio, era a Palavra. A Palavra estava junto de Deus e a Palavra era Deus. Assim começa o Evangelho segundo João. A Palavra princípio em absoluto não se aplica a Deus, porque Deus é eterno. E em Deus não há princípio nem fim, não há passado nem futuro. A Palavra princípio se aplica a Deus, para que nós sujeitos ao tempo, compreendamos que antes do tempo, havia, na verdade há, uma realidade que não transige, que não muda, que é a plenitude da presença, Deus na infinitude de sua essência, na imutabilidade do seu ser. Mas, em Deus, a unidade de essência, mais uma diversidade de pessoas. A primeira pessoa em Deus, não é a Palavra. E a terceira pessoa em Deus, também não é a Palavra. A Palavra é uma realidade que procede de alguém. Se Deus é a Palavra, e ela procede de alguém, Deus que é, eterna Palavra, o Filho, eternamente procede do Pai, por geração. O Filho não é criatura, é criador. Mas, por ser Palavra, Ele não é gerado por si, mas gerado pelo seu Pai. Assim, se pode dizer, é o Pai quem fala. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição, ouvi-o. Assim, Ele disse, na transfiguração no monte, que a tradição chama de Tabô. Nosso Senhor Jesus Cristo é a Palavra do Pai. Jesus é o Verbo Eterno, que visibiliza, mais especificamente, que chega aos nossos ouvidos, mas também pelos nossos olhos, ao nosso coração. Filipe, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho, segundo João, diante do discurso de Jesus, faz-lhe um pedido, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. A resposta de Jesus, Jesus é a imagem invisível, do Deus invisível, como imagem, é percebido pelos olhos, como palavra, Ele é assimilado pelos ouvidos, tanto o que captamos pelos olhares, como pelos ouvidos, visão e audição, e quaisquer outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar, que procedem de Deus, dirigem-se ao coração. Celebramos, no terceiro domingo do tempo comum, o domingo da Palavra de Deus. Palavra de Deus, Jesus, a Palavra do Pai, o Verbo do Pai, Palavra ou Verbo, sinônimos, Verbo em língua portuguesa, é aquela palavra que denota ação, o homem correu, correr, é o verbo, que denota a ação, daquele que correu, o homem correu, o homem é o sujeito, o homem é o sujeito, correr é o verbo, que denota a ação do homem, Jesus é o verbo do Pai, Jesus torna presente o Pai, manifesta o Pai, realiza a obra do Pai, concretiza o desígnio do Pai, por isso, assim como o Pai, se nos revela, criando, escolhendo, salvando, e santificando, Ele só o faz, por meio do seu verbo, por meio do Filho, e isso, na força, daquele que é o amor, do Pai, pelo Filho, e do Filho pelo Pai, o sentimento do Pai, pela sua palavra, é de um amor infinito, a recíproca, também é verdadeira, o gerador, eternamente gerando, ama o gerado, ama a palavra, e a palavra, eternamente gerada, pelo gerador, aquele de quem procede a palavra, ama o seu Pai, ama a origem, a procedência eterna de si, e o amor de um pelo outro, não é um mero sentimento, entre nós, disse, fulano, sente amor por cicrano, o sentimento de um pelo outro, não é uma pessoa, é um sentimento da pessoa, a recíproca, também, fulano amado, retribui o amor, aquele que o ama, mas o sentimento do segundo, pelo primeiro, não é uma pessoa, em Deus, é, celebramos neste domingo, a palavra de Deus, que atenção, é antes de tudo, uma pessoa, eterna, esta pessoa, é operosamente eficaz, Deus diz, e faz, o que Ele diz, acontece, o que Ele deseja, se traduz, na ação, poderosa, e eficaz, de sua palavra, assim, começa a Bíblia, no princípio, Deus, criou, o céu, e a terra, a terra, estava sem forma, e vazia, e o Espírito de Deus, pairava, sobre as águas, Deus, disse, faça-se a luz, e a luz, foi feita, Deus disse, Deus disse, aqui está, a primeira intervenção, de Jesus, no tempo, aqui está, a primeira manifestação, trinitária, nos primeiros, versículos, da Bíblia, no começo, do livro, do Gênesis, Deus, criou o céu, e a terra, o Espírito, de Deus, pairava, sobre as águas, e Deus, disse, Deus, o Pai, Deus, diz, é o Filho, o Espírito, de Deus, pairava, sobre as águas, uma remotíssima, alusão, a Santíssima Trindade, ao longo, da história, no tempo, Deus, se digna, falar, com os homens, Deus, não fala, conosco, com a linguagem, própria, dele, porque Deus, é Deus, nós somos criaturas, a linguagem, de Deus, nós não compreendemos, por isso, Deus, se adequou, a nossa capacidade, de compreensão, a nossa linguagem, as nossas lógicas, o nosso raciocínio, as nossas palavras, as nossas expressões, a nossa maneira, de ser, de pensar, de viver, de agir, por isso, em toda a história, da humanidade, de Adão, até ao fim, dos tempos, Deus, se comunica, com os homens, primeiro, falando, diretamente, imediatamente, aos homens, crescei, e multiplicai-vos, enchei, povoai, e submetei, a terra, são, as primeiras, palavras, percebidas, pelos ouvidos, de Adão, e de Eva, Deus, entra, na nossa história, falando, de uma forma, que nós, podemos, compreender, e assim, Ele quis, até ao fim, dos tempos, a lógica, da linguagem, divina, ela é, imperceptível, para nós, o apóstolo Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 13, fala, ainda que eu falasse, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não serei nada, os anjos, tem uma linguagem, que nós, não entendemos, o que eles falam, não está, ao nosso alcance, compreender, é uma linguagem, misteriosa, porque eles, são espíritos, puros, eles, pensam, falam, e agem, por intuição, não por dedução, dedução, é a lógica, do agrupamento, das premissas, até que se chega, a uma conclusão, os anjos, não pensam, dessa forma, eles, apreendem, imediatamente, a realidade, e por isso, não voltam atrás, quando decidem, são, irretratáveis, as suas, decisões, por isso, o demônio, quando se afastou, de Deus, sua decisão, foi, irretratável, ele não pode mais, se arrepender, e os anjos bons, quando optaram, por Deus, não podem mais, pecar, nós, é diferente, enquanto estamos, a caminho, sujeitos ao tempo, na caducidade, da nossa, imperfeição, humana, podemos, retroceder, da conversão, para a perversão, e podemos, ascender, da perversão, para a conversão, porquê? Porque, fomos, dotados, da capacidade, de entender, e de querer, mas, unidos, a nossa alma, ao corpo, e por isso, somos falíveis, e por isso, podemos, oscilar, podemos, avançar, ou retroceder, podemos, nos converter, ou nos perverter, até o derradeiro instante, da nossa vida, Palavra de Deus, é uma expressão, ampla, e não pode ser, confundida, com Bíblia, toda Bíblia, é Palavra de Deus, mas, nem toda Palavra de Deus, está na Bíblia, Lucas, capítulo 10, versículo 16, atenção, Jesus diz, para os discípulos, para a igreja, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, portanto, o próprio Jesus, diz que, ouvir a igreja, é ouvir o próprio Jesus, logo, a Palavra de Jesus, não está circunscrita, a Palavra de Deus, escrita, a Palavra de Deus, escrita, foi, a forma, que o Senhor Deus, escolheu, para, deixar, consignados, para deixar, registrados, sem possibilidade, de erro, Ele que escolheu, Ele que selecionou, pessoas, de diferentes, épocas, culturas, tradições, no mundo judaico, no mundo hebraico, num lastro, de tempo, de mil e cem anos, mil e cem anos, é o período, em que a Bíblia, se formou, desde, o ano mil, antes de Cristo, que os primeiros, versículos, da Bíblia, começaram a ser escritos, até, mais ou menos, cem anos, depois do nascimento, de nosso Senhor, Deus, quis, que, as coisas, mais importantes, que aconteceram, na história, da criação, na história, da salvação, do povo judeu, Antigo Testamento, e da igreja, no Novo Testamento, fossem, redigidos, por pessoas, que gozaram, de uma assistência, especial, do Espírito Santo, com o carisma, da inspiração, malgrado, a limitação, a fraqueza, a pecaminosidade, dessas pessoas, Deus, as escolheu, e as inspirou, para que elas, escrevessem, sem possibilidade, de erro, aquilo, que Deus, quis, que no futuro, se tornasse, com o discernimento, da igreja, o que nós, entendemos hoje, por palavra, de Deus, escrita, a Bíblia, sagrada, começou, a ser, redigida, mil anos, antes de Cristo, paulatinamente, em diversas, épocas, por diversas, pessoas, que não, sabemos, quais foram, os seus nomes, quando, nasceram, onde, redigiram, também, isso, não importa, o que importa, é que Deus, se utilizou, delas, para que elas, redigissem, para nós, o que Deus, quis, que fosse, perpetuado, que fosse, consignado, que fosse, guardado, num compêndio, que é um conjunto, de livros, Biblion, em grego, significa, livro, Biblia, é plural, de livro, livros, ou, livrinhos, que todos, juntos, tornam-se, esta, realidade, que chamamos, no singular, palavra, de Deus, escrita, não foi, da noite, para o dia, que a igreja, discerniu, quais os livros, deviam ser, considerados, inspirados, a igreja, esperou, depois, da morte, de Jesus, quase, 220 anos, no começo, a igreja, não tinha, essa preocupação, de escrever, somente, depois, da morte, de Jesus, como, encontramos, no prólogo, do evangelho, segundo, Lucas, precisamente, citado, no evangelho, de hoje, cantado, de forma, tão bonita, pelo Padre, comentaremos, isso, daqui a pouco, portanto, durante, a vida pública, de Jesus, ninguém, escreveu, nada, nem, o próprio, Jesus, nem, Jesus, determinou, que se, escrevesse, nada, a não ser, no livro, do Apocalipse, no final, o último livro, da Bíblia, Jesus, nos capítulos, dois e três, do Apocalipse, de São João, diz, aos anjos, das sete igrejas, do Apocalipse, ao anjo, da igreja, de Teatira, escreve, ao anjo, da igreja, de Sardes, escreve, ao anjo, da igreja, de Laodiceia, escreve, ao anjo, da igreja, de Éfeso, escreve, ao anjo, da igreja, de Esmirna, escreve, ao anjo, da igreja, de Filadélfia, escreve, Jesus, mandando, que se, escrevesse, e São João, escreveu, fora disso, durante sua vida pública, nos Evangelhos, Jesus, não mandou, ninguém, escrever, nada, mas, os apóstolos, depois da morte, e ressurreição, de Jesus, depois de Pentecostes, quando os apóstolos, começaram a pregar, em diversas cidades, quando as comunidades, cristãs, estavam, formadas, nessas cidades, da Ásia Menor, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, elas começaram, a pedir aos apóstolos, que explicassem, com mais clareza, com mais detalhes, coisas, da vida de Jesus, da sua infância, da sua, vida pública, o que ele disse, e porquê ele disse, a explicação, a determinados assuntos, detalhes, do sofrimento dele, orientações, ensinamentos, parábolas, feitos, apóstolos, e aí, paulatinamente, os apóstolos, e os seguidores, dos apóstolos, começaram, a escrever, portanto, foi muitos anos, depois da morte, de Jesus, que São Mateus, escreveu o seu Evangelho, que São João, escreveu o seu Evangelho, que São Lucas, escreveu o seu Evangelho, e que São João, escreveu o seu Evangelho, não escreveram a toque de caixa, cito para vocês, o Evangelho, que nós, acabamos de ouvir, São Lucas era médico, um homem culto, um investigador, por excelência, antes de ele escrever, ele tomou o cuidado, de fazer uma pesquisa, uma investigação, rigorosa, para não escrever, coisas inverídicas, para não escrever, o que não era comprovado, o que de fato, não aconteceu, prestaram atenção, no canto do Evangelho, que o nosso querido, sacerdote fez, muitas pessoas, já tentaram escrever, a história, dos acontecimentos, que se realizaram, entre nós, como nos foram transmitidos, por aqueles, que desde o princípio, foram testemunhas, oculares, e ministros da palavra, comentário meu, aqui nós temos a prova, de que no tempo, de São Lucas, muita coisa, se escrevia, muita gente, havia escrito, coisas a respeito, de Jesus, mas, São Lucas, acrescenta, voltemos ao texto, assim sendo, após fazer, um estudo, cuidadoso, de tudo, que aconteceu, desde o princípio, também, eu decidi, escrever, de modo ordenado, para ti, excelentíssimo, teófilo, deste modo, poderás, verificar, a solidez, dos ensinamentos, que recebeste, pesquisa, criteriosa, investigação, científica, cuidado, em consultar, as testemunhas, oculares, provavelmente, São Lucas, ouviu, atentamente, Nossa Senhora, e fez perguntas, para ela, sobre a infância, de Jesus, sobre fatos, que ele não, presenciou, como por exemplo, o presépio, a gravidez, a visita, do arcanjo Gabriel, é ele quem narra, como ele poderia, saber disso, ele acabou, de explicar, fiz um estudo, cuidadoso, de tudo, que aconteceu, desde o princípio, e depois, escrever, de modo, ordenado, o Evangelho, segundo Lucas, como todos os outros, tem uma ordem, tem uma lógica, primeiro, os acontecimentos, da infância, de Jesus, depois, Jesus adulto, e tudo, seguindo, uma ordem, malgrado, a inspiração, apesar, de a Bíblia, toda ser inspirada, isso, não desmerece, da parte, do autor sagrado, o cuidado, de investigar, de apurar, a veracidade, de não escrever, aquilo que ele acha, a Bíblia, não tem nada, de achismo, a Bíblia, é palavra de Deus, cujo autor primário, é o Senhor Deus, e o autor secundário, é a criatura, que também, colabora, com o autor, principal, para que, o que vai constar, por todo o sempre, o que vai integrar, a palavra de Deus, escrita, seja escrito, de forma, eloquente, responsável, criteriosa, ordenada, e principalmente, verídica, assim, São Paulo, vai escrevendo, aos poucos, as cartas, que talvez, ele nem soubesse, se integrariam, mais para frente, o que nós chamamos, de canon bíblico, a relação, dos livros, inspirados, do novo testamento, não foi ele, não foi São Pedro, não foram, os demais apóstolos, que se reuniram, e disseram, nós vamos, decidir, os livros, sagrados, do antigo testamento, são estes, os livros, do novo testamento, são estes, não, a preocupação, deles, foi escrever, foi a igreja, mais para frente, 200 anos, depois, que, após, certas, oscilações, como por exemplo, a terceira carta, de São João, é inspirada, ou não, alguns achavam, ela é pequena demais, não, outros acharam, não, ela procede, do apóstolo, a carta aos hebreus, durante um certo tempo, não foi considerada, inspirada, é deuterocanônica, foi considerada, canônica, inspirada, muito tempo depois, para quem pensa, que só os sete livros, do antigo testamento, chamados, deuterocanônicos, que Lutero, tirou da bíblia, que não constam, nos livros, não constam, na bíblia protestante, esquecem-se, que, no novo testamento, temos também, sete, ou oito livros, que no começo, os padres apostólicos, os varões apostólicos, isto é, aqueles que conviveram, com os apóstolos, e aqueles que conviveram, com os que conviveram, com os apóstolos, não tinham, muita clareza, mas, a igreja, é sábia, discute, debate, espera, aguarda, e, somente, lá na frente, é que ela, vai definir, a relação, dos livros, inspirados, no novo testamento, consta, de 27 livros, quatro evangelhos, um livro, dos atos, dos apóstolos, doze cartas, de São Paulo, uma carta, aos hebreus, sete epístolas, católicas, e o livro, do apocalipse, para que isso acontecesse, mais de 200 anos, portanto, a ideia, de que a Bíblia, caiu do céu, de paraquedas, bem no centro, de uma cidade grande, e foi entregue, às pessoas, isso não existe, nunca existiu, a Bíblia, é o resultado, de um processo, de inspiração, de redação, de compilação, de discernimento, seja durante, o antigo testamento, seja durante, o novo testamento, de cerca, de mil e cem anos, assim, se revela, de forma, muito bonita, que o verbo, se fez carne, e habitou, na nossa história, e a história, dos homens, ela é feita, de escritos, de ações, de paciência, de Deus com os homens, de paciência, dos homens, com os homens, de reflexão, de maturação, de amadurecimento, de crescimento, isso também, se aplica, em cheio, a formação, da Bíblia, sagrada, Pronto, até aqui, eu espero, que nesses poucos minutos, tenha ficado clara, a história, da formação, da palavra, de Deus, escrita, até os protestantes, são obrigados, a reconhecer, a Bíblia, que eles usam, foi o resultado, do discernimento, da igreja católica, apostólica, romana, em mais, de, trezentos anos, depois de Cristo, somente aí, a Bíblia, não, define, a Bíblia, não diz, quantos evangelhos, constam nela, a Bíblia, não diz, quantos livros, tem o novo testamento, a Bíblia, não diz, quantos livros, tem o antigo testamento, quem disse, foi a igreja católica, Santo Agostinho, tem uma frase, que eu gostaria, que vocês, decorassem, ele diz, uma frase, que é a pura verdade, ele escreveu, uma carta, contra os maniqueus, chamada, dos fundamentos, no capítulo 5, parágrafo 6, dessa carta, ele diz, uma frase, que é, a mais pura verdade, eu vou dizer, em latim, e depois, vou traduzir, é governo, evangelio, não crederem, nisime, como veret, eclesie, católica, auctoritas, traduzindo, eu não acreditaria, no evangelho, se a isso, não me movesse, a autoridade, da igreja católica, eu acredito, no evangelho, não por causa, do evangelho, eu acredito, no evangelho, porque a autoridade, da igreja católica, me disse isso, quem disser, que acredita em Jesus, por causa do evangelho, só isso, está em sérios apuros, porque ele não conseguirá, responder, e quem disse, que os quatro evangelhos, foram inspirados, qual foi a autoridade, que disse, que os evangelhos, deveriam ser quatro, e não menos, e não mais, qual foi a autoridade, que disse, que os doze livros, de São Paulo, foram inspirados, e não outros, onde está na bíblia, qual é o versículo, da bíblia, que diz, que os livros, do novo testamento, são vinte e sete, e não menos, nem mais, isso não está na bíblia, está fora dela, foi a autoridade, da igreja, foi a igreja, quem determinou isso, repito, o santo Agostinho, eu não acreditaria, no evangelho, se a isso, não me movesse, a autoridade, da igreja católica, se eu creio, que Jesus ressuscitou, não é porque, está no evangelho, eu creio, que Jesus ressuscitou, porque a igreja, determinou, a igreja, decidiu, inspirada por Deus, que os quatro evangelhos, são inspirados, foi ela, quem decidiu, foi ela, quem inseriu, foi ela, quem compendiou, os livros sagrados, são estes, nem mais, nem menos, a questão, não é tanto o evangelho, claro, que Jesus ressuscitou, isso está nos evangelhos, e você acredita, que Jesus ressuscitou, por causa dos evangelhos, parabéns, mas a questão, não é essa, quem disse, que os evangelhos, são palavra de Deus, quem disse, que os livros, inspirados do novo testamento, são 27, menos ou mais, por isso, é a autoridade, da igreja, quem bate o martelo, quem diz a palavra final, os livros da escritura, são estes, a norma de fé, escrita, o que nós reputamos, palavra de Deus, inspirada, são 46 livros, do antigo testamento, e 27 do novo testamento, não menos, nem mais, e isso, quase 300 anos, depois de Jesus, Jesus quis assim, porque ele deu poderes, a igreja, toda a autoridade, me foi dada no céu, e na terra, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, portanto, é impossível, você conceber, um relacionamento, com a Bíblia Sagrada, sem um relacionamento, íntimo, de obediência, de adesão, a Santa Igreja, amados, dito isso, agora entramos, numa outra questão, a interpretação, da Bíblia, na primeira leitura, que nós, acabamos, de ouvir, nós temos, Esdras, que apresenta, a lei, diante da Assembleia, de homens e mulheres, estamos, muitos anos, após o retorno, do povo hebreu, do cativeiro, de Babilônia, a cidade de Jerusalém, é reconstruída, o templo, que estava abandonado, também passa, por uma reforma, e Esdras, sacerdote, Escriba, juntamente com Neemias, são os reformadores, do pós-exílio, o povo hebreu, está diante do templo, para escutar, a leitura do livro, desde o amanhecer, até o meio-dia, e todo o povo, escutava com atenção, a leitura, do livro da lei, no versículo, por favor, no versículo 8, da primeira leitura, de hoje, é dito, que eles leram, clara, e distintamente, o livro, da lei de Deus, e explicaram, o seu sentido, de maneira, que se pudesse, compreender, a leitura, leitura da Bíblia, explicação, da Bíblia, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, Cristo Jesus, quis, que na igreja, houvesse, um critério seguro, de interpretação, da escritura, nenhuma escritura, é fruto, de interpretação, particular, diz o apóstolo, Pedro, numa de suas cartas, mas, homens de Deus, falaram, escreveram, inspirados, pelo Espírito Santo, Cristo Jesus, confere, aos apóstolos, e aos seus sucessores, os bispos, o critério seguro, da interpretação, da escritura, essa instância, chama-se, magistério, da igreja, o Papa, e o colégio, dos bispos, em comunhão, com ele, a Dei Verbum, documento, do Vaticano II, sobre a palavra, de Deus, diz, que esses, receberam, o carisma, seguro, da verdade, esses, porém, não estão, acima, da palavra, de Deus, mas, a serviço, dela, e portanto, devem considerar, não apenas, ela, mas, aquilo, que precede, o próprio, magistério, atual, a transmissão, ao longo, dos séculos, dos Papas, dos Santos, dos Doutores, e de todo, o povo de Deus, que também, goza, da assistência, do Espírito Santo, e naquilo, em que ele crê, ele é infalível, o povo de Deus, é infalível, naquilo que crê, e enquanto prega, todos os fiéis, batizados, até aquela senhora, simples da roça, quando ela é fiel, à Bíblia, à tradição, e ao magistério, também, ela, é infalível, só que, a infalibilidade, que o Senhor, confere, no ensinamento, da palavra, autorizada, abalizada, o critério, da interpretação, da escritura, o Senhor, conferiu, ao Papa, e ao colégio, dos bispos, portanto, as três fontes, da nossa fé, a escritura, a tradição, e o magistério, caminham juntas, se uma, não é considerada, o risco, de cisma, o risco, de interpretação, abusivas, absurdas, não católicas, é muito grande, naquela comunidade, naquela diocese, onde quer que seja, para nós, três, são as fontes, da fé, a escritura, a tradição, e o magistério, na ordem, porém, a palavra de Deus, primeira, que foi proclamada, não foi a escrita, foi a oral, Jesus, não escreveu nada, Jesus pregou, os apóstolos, primeiro, não escreveram nada, pregaram, a palavra de Deus, escrita, vem depois, porém, na ordem histórica, palavra de Deus, escrita, tradição, dois mil anos de história, e o magistério, da igreja, o domingo, da palavra de Deus, precisa enfocar isto, e é o que eu, modestamente, estou pretendendo fazer, no coração, de todos vocês, para que não se dissocie, só Bíblia, onde é que está escrito isso? Só Bíblia, só palavra de Deus, escrita, não existe um único, versículo na Bíblia, que sustente isso, também, não está escrito, só o magistério, nem está escrito, só a tradição, da igreja, os três, caminham juntos, porque Jesus, quis os três, e os três, estão contidos, já no Novo Testamento, de forma, harmoniosa, concretamente, na vida de você, querido Romeiro, tenha a sua Bíblia, física, ou então, eletrônica, consigo, leia a Palavra de Deus, todos os dias, não tenha receio, de se debruçar sobre ela, falarei agora, dos dez, frutos, das dez, vantagens, das dez, riquezas, dos dez, presentes, que uma pessoa, que tem um contato próximo, vital, de veneração, de respeito, de leitura orante, de obediência, a Palavra de Deus, na sua vida, primeiro, o Salmo, que nós acabamos de cantar, a lei do Senhor Deus, é perfeita, conforto para a alma, sabedoria dos humildes, preceitos precisos, alegria do coração, brilhantes mandamentos, luz para os nossos olhos, julgamentos corretos, a perfeição da Palavra de Deus, que tem resposta para tudo, que tem exclamações para tudo, que dirime todas as nossas dúvidas, quereis encontrar-vos, encontrar respostas às vossas inquietações, lê-de a Bíblia, quereis respostas às vossas dúvidas, à leitura da Bíblia, vocês querem consolo na tribulação, recorram à Bíblia, vocês querem felicidade no tormento, na aprovação, na dificuldade, quando tudo parece trevas, a Palavra de Deus escrita, o amor, a veneração, o respeito, a carência, a busca frenética, porque não dizer da Palavra de Deus, cujas dez principais vantagens, eu cito agora, primeira, a utilidade da Escritura, para a vida de santidade, segundo Timóteo 3, de 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, e plenamente preparado, para toda boa obra, impossível santidade sem Bíblia, a Palavra de Deus é luz, outra vantagem, outra bênção, na nossa vida, ela nos ilumina, Salmos 118, versículo 105, a Tua Palavra, é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, ninguém que recorre a Bíblia, com piedade, pedindo a Deus que lhe mostre, uma luz no fundo do túnel, que lhe ilumine, o seu pensamento, quando ele não consegue concatenar as ideias, recorrendo a Bíblia, deixa de receber, esse facho de luz, que lhe mostra, o bem que deve fazer, e o mal que deve evitar, terceira vantagem, terceira bênção, para a nossa vida, o contato diário, com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, julga os corações, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Palavra de Deus, é viva e eficaz, mais afiada, que qualquer espada, de dois gumes, ela penetra, até o ponto, de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, e as intenções, do coração, Jesus, no Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 48, diz uma frase, muito importante, quem me despreza, e não recebe, minhas palavras, tem quem o julgue, a palavra que anunciei, julga-lo-á, no último dia, repare, que mistério, imaginemos, uma mãe, 40 anos atrás, ela disse, para o seu filhinho, de quatro anos, não minta, mentir é pecado, não roube, roubar é pecado, pronto, Deus, anunciou, por meio da mãe, ao coração do filho, essa verdade, já está julgado, por isso, a qualquer momento, da vida dele, mesmo que ele morra, com 90 anos, se ele disser, uma mentira, já foi julgado, já foi julgado, no dia em que a mãe, lhe disse essa verdade, a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, já nos julga, se quisermos aceitá-la ou não, isso é irrelevante, ela já está no nosso coração, se desobedecermos a ela, isso é irrelevante, já fomos julgados, porque ela entrou no nosso coração, e dali não sai, minha mãe me disse um dia, que roubar é pecado, que mentir é pecado, aceite você ou não, queira você ou não, o que ela disse, não foi dela, foi de Deus, você acabou de ser julgado, nós, não é que seremos julgados, por Deus, claro que sim, já fomos julgados, quando a palavra de Deus, entra no nosso coração, ela já emite um juízo, sobre todos os nossos atos futuros, os bons, ou os maus, por isso, é muito sério, ouvir a palavra de Deus, o instrumento passa, no caso aqui, o bispo vai embora, o pregador, o sacerdote, investido da autoridade de Cristo, está explicando a palavra de Deus, ele não julga, mas a palavra que ele transmite, já julga os corações, quarta importância, da palavra de Deus, ela é alimento, para a nossa alma, Amóis, capítulo 8, versículo 11, virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome, sobre a terra, não fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede, de ouvir a palavra de Deus, se existe uma fome, que se manifesta, hoje em dia, é a fome, de ouvir a palavra de Deus, queridos padres, concelebrantes, desta Santa Missa, Padre Paulo Evangelista, da Diocese de Crato, e Padre, siderando, a lecrim da Diocese de Cachazeiras, creio que vocês, nas respectivas Dioceses, sabem, da ânsia do nosso povo, quando vai a missa, por uma boa homilia, como eles esperam, como eles ficam atentos, como a multidão, no Evangelho de hoje, na Sinagoga de Cafarnaum, diz o texto, de forma tão bonita, depois que Jesus proclama, Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque Ele me consagrou, com a unção, etc, todos os que estavam, na Sinagoga, tinham os olhos, fixos nele, olha que bonito padres, depois da proclamação, do Evangelho, saber que os fiéis, se sentam, ansiosos, por uma boa pregação, por uma boa homilia, e como eles se alegram, no final da missa, aquela homilia, foi ungida, aquele sacerdote, foi instrumento de Deus, e nos explicou, a primeira leitura, por favor, nas homilias de vocês, façam, sempre uma alusão, a primeira leitura, façam também, uma alusão, ao Salmo, que é a Palavra de Deus, quando houver, a segunda leitura, façam também, alusão a ela, e lógico, o principal, é o Santo Evangelho, preparem-se, em casa, se quiserem pregar, meia hora, rezem uma, e estudem duas, para que a homilia, seja, impactante, no bom sentido, seja tocante, seja, piedosa, de fato, percebam, padres, não somente, os presentes, nesta basílica, mas aqueles, que nos acompanham, pela internet, o que torna, as mídias sociais, tornam, uma responsabilidade, maior, a nossa, porque a homilia, fica gravada, fica no portal, fica por toda a vida, e pessoas, que não estavam, presencialmente, podem assistir, e se de fato, a homilia, é ungida, é consagrada, é piedosa, é tocante, foi feita com zelo, sem pressa, só no céu, a gente vai saber, do benefício, com relação ao relógio, tem uma coisa, para dizer para vocês, no novo testamento, atos dos apóstolos, capítulo 20, versículos de 7, em diante, São Paulo, está celebrando, uma missa, sabem, quanto tempo, demorou a homilia dele, a noite toda, podem conferir em casa, atos dos apóstolos, capítulo 20, São Paulo, celebrando a missa, lá pelas tantas, meia noite, tinha um jovem, sentado na janela, levou uma queda, e morreu, 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 São Paulo, interrompe a homilia, ressuscita o menino, e volta a fazer a homilia, até de madrugada, até quando o sol nasceu, por favor, padre, se existe uma coisa, que eu vou pedir ao senhor, que não olhe, durante a missa, é o relógio, viu, pode usar o relógio, mas não olhe para ele não, pelo amor de Deus, viu, pregue, a não ser, que vocês tenham um compromisso, logo depois, uma missa depois, um batizado, um casamento, apóstolos, mas via de regra, se preocupe muito, com o tempo da homilia não, porque os apóstolos, atenção aqui, eu sou sucessor dos apóstolos, viu, eu sou sucessor deles, porque eu sou bispo, mas a autoridade deles, é muito maior do que a minha, eles não se preocupavam, com isso, São Paulo, a homilia de São Paulo, em Atos capítulo 20, foi a noite toda, é claro, que a questão da homilia boa, não é somente uma questão de tempo, porque de nada adianta, uma homilia breve, demais, quando não se explica as leituras, pelo menos brevemente, ou de 15 minutos, ou de 20, ou de 30, ou de uma hora, ou de duas horas, por favor, obviamente que o bom senso, também tem que prevalecer, eu não posso ficar pregando aqui, até meia noite, eu tenho que voltar para Alagoas, e depois para Brasília, mas nem 8, nem 80, por favor, preguem a palavra de Deus, desassombradamente, eles têm fome, eles têm sede, da palavra de Deus, eles têm carência, de uma homilia bem feita, eles gostariam, que nós, essa é a sede deles, ministros da palavra, no exercício, da autoridade de Cristo, agindo, agindo na pessoa de Cristo, nós, celebrando os sagrados mistérios, na homilia, fizéssemos, uma alusão, coordenada, piedosa, tocante, ungida, das leituras, que a igreja nos propõe, o benefício disso, para o coração dos fiéis, é tremendo, portanto, a noite toda, São Paulo pregava, essa questão, portanto, na Bíblia, olhe para a palavra de Deus, na Bíblia, na Escritura, é uma questão, absolutamente secundária, que precisa ser inserida, também, com outras, questões, do nosso preparo, da nossa unção, nós não temos o direito, de dizer abobrinhas, para os fiéis, coisas entediantes, distorcer a Bíblia, fugir, do tema proposto, pelas leituras, temos também, que bater, a nossa, na nossa, própria consciência, no nosso coração, por outro lado, eles são sedentos, eles têm fome e sede, da Santa Palavra de Deus, queridos padres, minhas homenagens, a vocês, quando preparam as homilias, quando com denodo, quando com, piedade, não somente, na celebração, da Eucaristia, a homilia, do batismo, a homilia, da unção, dos enfermos, a pregação, da Palavra de Deus, que toca, os nossos corações, que alimenta, a alma, daqueles que tem, a Móis, capítulo 8, versículo 11, fome e sede, de ouvir, a Palavra de Deus, Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus responde, ao demônio, não só, de pão, vive o homem, mas, de toda a Palavra, que procede, da boca de Deus, quinta vantagem, da Palavra de Deus, escrita, na nossa vida, ajuda-nos, na luta, contra o pecado, Salmo 118, versículo 11, guardo, no fundo, do meu coração, a vossa Palavra, para não, vos ofender, quem guarda, a Palavra de Deus, no coração, está se fortalecendo, diante, das tentações, do demônio, para que pequemos, João 17, de 16 a 17, eles, não são do mundo, como também, eu não sou do mundo, santifica-os, pela verdade, a tua Palavra, é a verdade, a Palavra, que santifica, e a santidade, é a maior arma, contra o pecado, viver a santidade, buscar a santidade, da riqueza, cristalina, da Palavra de Deus, escrita, sexta vantagem, a Palavra de Deus, é arma de defesa, contra os ataques, do demônio, provérbios, capítulo 30, versículo 5, toda a Palavra de Deus, é comprovadamente pura, ela é um escudo, para quem nele, se refugia, o escudo, nos protege, dos ataques de Satanás, dos engodos, dos enganos, das falácias, das mentiras, das armadilhas, das arapucas de Satanás, sétima vantagem, a Palavra de Deus, é arma de ataque, para o demônio, Efésios, capítulo 6, de 11 a 18, revestivos, da armadura de Deus, para que possais, resistir, as ciladas, do demônio, não é contra homens, de carne e sangue, que temos de lutar, mas contra os principados, e potestades, contra os príncipes, deste mundo tenebroso, contra as forças, espirituais do mal, espalhadas nos ares, tomai portanto, a armadura de Deus, para que possais, resistir, aos dias maus, e manter-vos, inabaláveis, no cumprimento, do vosso dever, ficai alerta, as cinturas, cingidos com a verdade, o corpo, vestido com a couraça, da justiça, e os pés, calçados, de prontidão, para anunciar, o Evangelho da paz, sobretudo, embraçai, o escudo da fé, com que possais, apagar, todos os dardos, inflamados, do maligno, tomai, enfim, o capacete, da salvação, e a espada, do Espírito, isto é, a palavra de Deus, se existe, uma coisa, que o demônio, não suporta, é uma pessoa, que radica, sua conduta, na Bíblia, evoca, a autoridade, da Bíblia, se não sabe, a Bíblia de cor, mas pelo menos, recorda, a essência, das palavras, principais de Jesus, os principais, ditos dos Evangelhos, e dos outros livros, inspirados, oitava vantagem, da palavra de Deus, vital, na nossa vida, ela praticada, traz prosperidade, e sucesso, nos nossos negócios, Josué, capítulo 1, versículo 8, traz sempre na boca, as palavras, deste livro da lei, medita o dia e noite, cuidando de fazer, tudo o que nele, está escrito, assim, prosperarás, em teus caminhos, e serás, bem sucedido, desafia uma pessoa, que diga, que quem vive da palavra, tem dificuldade, nos seus negócios, passa por, privação financeira, duvido, que exista esta pessoa, nona vantagem, a palavra de Deus, confessada, traz a salvação, leva para o céu, Romanos, capítulo 10, de 8 a 10, a palavra está perto de ti, ao teu alcance, na tua boca, e no teu coração, essa é a palavra de fé, que pregamos, portanto, se com tua boca, confessares, que Jesus é o Senhor, e em teu coração, creres, que Deus o ressuscitou, dos mortos, serás salvo, é crendo de coração, que se obtém a justiça, e é professando, com palavras, que se chega, a salvação, a palavra que leva, para o céu, a palavra que não permite, que sejamos precipitados, no fogo do inferno, e finalmente, para terminar, esta homilia, de 15 segundos, a palavra de Deus, traz alegria, e felicidade, Jeremias, capítulo 15, versículo 16, vossa palavra, constitui minha alegria, e as delícias, do meu coração, porque trago, vosso nome, ó Senhor, dos exércitos, amados, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, de hoje, diz que fomos batizados, no único espírito, todos juntos, formamos o corpo de Cristo, animados, pelo Espírito Santo, e alimentados, pela palavra de Deus, escrita, e pela Santíssima Eucaristia, auguro, para todos vocês, uma vida, permeada, iluminada, alimentada, sedimentada, solidificada, pela palavra de Deus, escrita, escrita, amai, a Bíblia, vós, evangélicos, nós, católicos romanos, nos orgulhamos, desse título, somos evangélicos, porque cremos, no Evangelho, vivemos, da palavra de Deus, escrita, e vivemos, da Eucaristia, dois alimentos, que eu auguro, para todos, sejam, sempre buscados, avidamente, diante do primeiro, a Bíblia, ouvidos abertos, diante do segundo, a Eucaristia, o coração purificado, ambos, sejam, a força, nos tormentos, a luz, nas trevas, a consolação, na tristeza, a felicidade, nos dias tormentosos, para que, peregrinando, nesta vida, com essa palavra, que não é nossa, que não é da igreja, mas de Deus, nos santifiquemos, pela força do Espírito Santo, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.